Fica mais de longe aqui que eu não quero ficar no sol não Joel lhe plantando grama batatais Ah mas por que você fala esse nome? É porque é o nome dela mesmo, é batatais, grama batatais E fala pra eles é que não é só a hora que tá filmando que você tá trabalhando não É nós fomos buscar essa grama a um quilômetro de distância lá No meio das cobras, no meio da unha de gato e tudo Aqui a gente trabalha mesmo Aqui nós trabalhamos tá? Não é brincadeira não tá filho? Fica pensando que ela vem aqui pra ficar moscando não tá bom? Fala pra eles aí Zé É, aqui a gente trabalha, já plantei umas mudas aqui de planta Fala pra eles, vamos buscar essa grama? Ó, vamos buscar lá no meio do mato essa grama ó Essa grama aqui na TV Ó Zé, pelo jeito ela nem vai murchar né? Meu pai você não pega não Tem que plantar assim Zé, tem que meter o pé assim ó Não vai matar bichinha? Não Zé, mas socar é bom viu Bola bater água e soca Zé Cinco fiadinhas Zé, tá bom não tá? Tá Viu que nós tá subindo aqui, subindo lá? Tá Aí Zé, você planta tudo e sai até aqui tá? Ó, sai até aqui ó Aí é que chega aqui na rodovia principal Principal aqui e você para tá? Tá lá Pra cá sim Você não quer vir ajudar pra você terminar não? Só tem um enxadão só Zé, como que eu vou ajudar?